Bem amigos do programa Conexão RN, já ao nosso lado, o doutor Cleiton Leite, que é fisioterapeuta. Você já acompanhou os programas, já está acompanhando a cada sábado, no nosso blog também. O doutor Cleiton Leite, que participa com a gente a partir de agora. Se aumente, eu estou dizendo que parabenizar a Center Físio, que foi a clínica escolhida ano 2016 pela empresa Embracept, que é uma agência de publicidade que seleciona as empresas que destacaram no ano 2016. Parabenizar a Center Físio pela premiação. Eu agradeço. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde a todos os ouvintes do Conexão RN. Para a gente é um motivo de muita alegria e, na realidade, é um resultado de um projeto de anos, desde o período de faculdade, que a gente havia projetado exatamente fazer o melhor. Fazer o melhor pelo nosso paciente, fazer um atendimento de forma humanizada, começando pelo amor na profissão, começando pelo atendimento, não só profissionalizante, mas também humanizado, para que esse paciente possa realmente ter um atendimento diferenciado e, com certeza, um resultado bastante expressivo. Então, isso para a gente foi um prêmio que só nos trouxe alegria e um prêmio que, com certeza, está sendo dividido entre os demais profissionais, desde o pessoal da manutenção até os profissionais, os fisioterapeutas, os psicólogos, os nutricionistas, educadores físicos que compõem aqui a Center Físio. Então, eu peço a Deus que Ele continue nos orientando, continue nos iluminando, para que a gente possa continuar oferecendo ao melhor e que esse prêmio, ele continue, ele se multiplique por mais anos. Não pelo prêmio, mas pela qualidade do atendimento e, consequentemente, a qualidade desse atendimento, o resultado ao nosso paciente, que é o nosso foco principal. Muito bem, está aí. Parabéns, então, à Center Físio, empresa Destaque 2016, aqui em Caicó. O assunto, como já noticiamos, é hérnia de disco. O problema que muita gente tem, que é um, puxa, eu diria que é um problema que incomoda bastante, porque é a coluna, é a locomoção, é a postura, não tem como andar, não tem como sentar, dói tudo, né, meu amigo? Então, primeiro aqui a gente tem que, qual o tratamento específico para a hérnia? Eu perguntaria já diferente, doutor Cleiton, o que causa, na verdade, o problema de hérnia de disco? A principal causa de hérnia é os traumas durante o trabalho, são as principais causas, né? A maioria das pessoas, o principal movimento que a gente faz na coluna é a flexão. E quando você trabalha e faz a flexão, principalmente associada a uma rotação de tronco, você pode predispor o seu disco intervertebral a desenvolver uma hérnia de disco, que não é nada mais, nada menos, eu vou pegar de novo aqui a minha coluna, não é nada mais, nada menos do que, não é nada mais, nada menos do que um deslocamento do disco. Então, a gente tem, inclusive aqui, você que está acompanhando em casa, uma hérnia de disco propriamente dita. Então, aqui está o disco, que ele é de fibro cartilagem, e o disco, então, ele é herniô. Então, ele está vermelhinho aqui, exatamente para chamar a atenção de quem está nos assistindo. Então, aqui a região lombar, é a região mais acometida, então, aqui L4, L5, então, aqui é o disco intervertebral entre a quarta e a quinta vértebra lombar. Então, isso aqui é o disco protuso, disco protuso. E é uma queixa, como você disse no início, bastante eminente e que preocupa bastante. Por exemplo, Cardoso, eu tenho recebido aqui, recentemente, um garoto de apenas 16 anos com merda de disco. No caso dele, é genético. Tem um fator genético também, que ele é em menor proporção. Como eu disse, o maior causador é realmente o trabalho. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa visão e sejam orientadas, e que as empresas, inclusive, invistam na importância da informação ao profissional que presta serviço à sua empresa. Como, por exemplo, fazer palestras mostrando a importância da ergonomia do trabalho. Como se posicionar corretamente, certo? Como adaptar melhor aquele indivíduo ao trabalho. Então, a gente sabe que muitas pessoas acabam lesionando a coluna durante o trabalho por uma falta de orientação, por uma falta de uma ergonomia ali durante o trabalho, que é exatamente ajustar o profissional ao local de trabalho que ele exerce. Muito bem. Mas qual o tratamento específico para a hernia de disco? Como a gente recebe muita queixa, tem muita procura de pessoas aqui no Ceridó, você sabe que aqui existem várias fábricas, fabricação de rede, trabalho artesanal, isso também predispõe as pessoas a hernia de disco. Então, a gente se preocupou em trazer um trabalho, um tratamento diferenciado aqui para Caicó, uma cidade que atende todo o Ceridó, exatamente o tratamento da hernia de disco. Então, por exemplo, nós adquirimos a mesa de flex de extração. É uma mesa que tem a facilidade de trabalhar os espaços intervertebrais, fazendo o que? Abrindo esses espaços, hidratando tanto o disco, como também trabalhando o deslocamento fisiológico, tirando do patológico para o fisiológico desse disco. Hidratando, abrindo os espaços e fazendo o retorno desse disco. A palavra certa é essa. Então, nós adquirimos essa mesa de flex de extração, lá no estado de São Paulo, trouxemos aqui para Caicó e tem nos ajudado. É um recurso. Além disso, a gente tem a terapia manual. Eu uso muito a osteopatia, que é mais um recurso que a fisioterapia tem para reabilitar o paciente com hernia de disco. Aí a gente tem N recursos que a gente pode usar. Por exemplo, você chega com a primeira queixa é dor. E é uma dor limitante. A gente chama da fisioterapia da dor química. Então, a gente começa com o tratamento da dor química. Como? Liberando toda a fáscia muscular, promovendo o relaxamento. A gente tem um recurso chamado dryning, que é agulhamento a seco. É muito parecido com a acupuntura, que a gente trabalha ali a liberação dos ligamentos que estão causando aquela tensão ali na coluna. A partir daí, a gente vai trabalhar a liberação do músculo ilíquo. Vamos trabalhar a liberação de quadríceps. Vamos trabalhar a liberação de quadrado lombar, eretores da espinha. Liberou toda a musculatura, o paciente está livre. Tirou aquela tensão. Então, a gente agora vai trabalhar exatamente os espaços intervertebrais. Ali onde está exatamente o disco. Trabalhar exatamente para que esse disco possa retornar, durante o tratamento, ao ciclo anatômico o máximo que a gente conseguir. E aí, a partir daí, esse paciente começa agora a fazer um trabalho de fortalecimento. Então, existe, veja que existe um protocolo que a gente segue para o tratamento da hernia de disco, associado às orientações e associado ao comprometimento daquele paciente em casa, durante o trabalho, enquanto ele dirige, enquanto ele dorme. Tudo isso envolve o tratamento da hernia de disco. Muito bem. Acho que o tempo seria pequeno para a gente falar sobre mais o problema de hernia de disco. A clínica onde fica e como as pessoas podem ver a clínica para tirar mais dúvidas a respeito de problemas de hernia de disco. A clínica é aqui em Caicó, no bairro Penedo, na rua Maria de Fatma Gomes. Muito fácil, porque fica em frente ao antigo bar, muito conhecido da cidade, que é o bar Bode Assado. E ao lado do Senac. O telefone é o 3421 3668. Se as pessoas também quiserem contactar a clínica pelo WhatsApp, é o 9638 7444. Nós aqui estamos preparados para atender não só pessoas com hernia de disco, mas também com escoliose. A gente tem aqui um tratamento também de RPG, que é a Educação Postural Global. E agora nós estamos também trabalhando com o Pilates. Além disso, a gente também tem a piscina, que a gente atende o paciente com hidroterapia e depois encaminha esse paciente para hidroginástica. Então, a clínica está prontinha para atender o paciente com sua queixa de dor, que é a principal queixa que o paciente chega. Doutor Cleiton, muito obrigado. Até o próximo programa. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tenham um bom restante de sábado. Intervalo comercial agora e de volta já já, com muito mais aqui no programa Conexão RN Saúde para você.